Um motorista de 40 anos morreu depois de uma batida contra um ônibus na BR-116 em Santa Rita de Minas, no Vale do Rio Doce. No coletivo havia 29 passageiros, o condutor e o trocador, que foram socorridos por equipes da Eco Rio Minas para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Caratinga. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a suspeita é de que o condutor do carro tentou realizar uma conversão na rodovia para acessar uma estrada de terra. Momento em que o ônibus, que seguia sentido contrário, tentou desviar e não conseguiu evitar a batida. O motorista do ônibus, José Mário Coronel, contou os detalhes. Está vindo a velocidade normal. A hora que eu vi que esse carro vinha desgovernado, eu pisei no freio. A hora que eu pisei no freio, eu vi que ele ia, aparentemente, entrar para esse lado de cá, que tem uma via aqui, indo para a roça. Aí eu peguei e joguei para a direita. Melhor, joguei para a esquerda. A hora que eu joguei para a esquerda, ele jogou também. Se ele entra aqui, eu tinha evitado. Mas como eu tirei dele, aconteceu o que aconteceu. O passageiro, aparentemente, nem teve ferimento, pelo que eles me mostraram aqui. Já foram socorridos, está no ônibus. O senhor está bastante emocionado, né? Agora eu, poxa, é 18 anos de empresa. Eu entendo. Nunca aconteceu, né? E outro funcionário que estava vindo é meu filho. Ele estava vindo de boa, tranquilo. De repente, esse carro aparece assim, tipo fazendo zigue-zague. E como eu já estava do lado de cá e ia entrar aqui, eu peguei. Na primeira hora que eu vi, eu juntei no freio. Ele juntou no freio e eu pensei, entrou. Na hora que eu pensei, entrou, ele jogou para lá, voltou. Aí não teve como evitar. Você viu o tamanho do ônibus? Você viu o tamanho do ônibus? O ônibus, infelizmente, pior para o carro de passeio, né? Infelizmente, um motorista morto nessa batida na altura da cidade de Santa Rita de Minas. Está aí a versão do motorista do ônibus. O que aconteceu, segundo a versão dele, a Polícia Rodoviária Federal foi no local. As equipes da Eco Rio Minas e agora ficará a cargo da Polícia Civil dar o desfecho nessa história trágica que terminou com uma pessoa morta na BR-116.